A Madalena comprou um apartamento na planta, igualzinho a esse. Ainda demora seis meses para ficar pronto. Até lá, ela se desdobra para pagar o aluguel de onde mora e as prestações da futura casa. Você está conseguindo, por enquanto? Estou, estou sim. Estou conseguindo, eu vou conseguir, eu já consegui. Esse economista alerta que a prestação da casa própria jamais pode comprometer mais do que 30% da renda familiar. E a primeira coisa que tem que se observar antes de fechar o negócio é a taxa de juros do financiamento imobiliário. O maior exemplo que nós temos hoje em dia é o cheque especial, que chega a cobrar 13% ao mês. Isso sim é uma salada. No caso de programas como Minha Casa Minha Vida, você pode chegar em uma taxa de juros de até 0,03% ao mês. Então, uma taxa de juros bem pequena. Um levantamento do Instituto Mauro Borges mostra que 429 mil pessoas em Goiás ainda não conseguiram adquirir o próprio imóvel. 74% delas pagam aluguel e quase 17% vivem em moradias improvisadas. Vamos imaginar uma família que vive com dois salários mínimos. Paga aluguel, água, energia, transporte. Como juntar dinheiro para dar de entrada no apartamento? Não sobra. E essa era a grande questão. Era. Quem vende imóvel diz que com R$ 99,00 de entrada hoje é possível comprar. Foi o que possibilitou que 6 mil famílias goianas saíssem da estatística de déficit habitacional no ano passado. O governo federal ajuda com subsídio, que em Goiás o cliente pode ganhar até 20 mil de subsídio, que é essa diferença da entrada. E além da taxa de juros ser extremamente vantajosa, que é 6% ao ano. Então, dá menos que 0,5% ao mês e é menor do que a inflação. Além disso, o cliente pode utilizar o FGTS como entrada. E se mesmo assim ainda gerar um valor de entrada, a gente consegue parcelar para ele em até 72 vezes. Vamos lá. Obrigado.